Sabemos que a gente ainda tem uma sensação de segurança muito forte em Pernambuco. A violência ainda acontece de maneira muito forte aqui, mas a gente tem trabalhado muito. Aí a governadora diz que a gente tem uma sensação de segurança muito forte. Vem pra Vitória de Santo Antão. Eu quero perguntar ao cidadão que teve seu carro levado na porta de casa, se ele tem uma sensação de segurança muito forte. Eu quero as imagens lá do furto. Aí eu quero perguntar à senhora governadora, o cidadão que trabalhou pra comprar o seu carrinho, deixou estacionado na porta de casa, ele tem sensação de segurança desse jeito? É forte a sensação de segurança aqui no estado? Eu quero saber isso. Eu quero saber da estudante que estava indo pra escola e falou pros vagabundos, eu tenho aula. Eu quero saber, governadora, se essa estudante também tem uma sensação de segurança muito forte. Se ela pode seguro estudar. Pare de estar falando essas coisas, rapaz. A senhora está dando um tiro no seu próprio pé. É difícil entender isso, rapaz. Eu não sei o que é que tem na cabeça da senhora, não, minha filha. Pelo amor de Deus. Fazer igual o meu professor. Professor de raciocínio lógico. Rogério. Presta atenção. Presta atenção, governadora. Não diga que Pernambuco tem uma sensação de segurança muito forte, não. Eita, é só chibata, Nogueira Júlia. Não estou aguentando mais nada, meu Deus. Nogueira está batendo, está dando a coxa. Nogueira está dando a coxa. Nogueira está mostrando a realidade do estado. Ah, coitado, eu tenho aula hoje. E esses vagabundos miseráveis, cabra safado. Roubando uma estudante. Aí vem para cá, para a vitória de Santo Antão. Mais duas alminhas levando o carro do cidadão. Que estava estacionado na porta de casa. Que isso é sensação de segurança, rapaz? Nem aqui, nem na China. Já foi assaltado. Vamos lá. Vamos para a pontinha do dedo. A equipe da governadora Raquel Lira. Lembro-me que um policial teve um assalto. Com o veículo da equipe da segurança da governadora. A equipe da vice-governadora também foi assaltada. Que reagiu, prendeu o vagabundo. E agora foi o motorista do secretário da Casa Civil. Aqui em Vitória de Santo Antão, esse episódio. O sargento deixou o secretário lá em Caruaru. E na volta, o sargento... A estrada já está uma beleza. Para não dizer o contrário. Acabou que estourou o pneu do carro. E ele foi fazer a troca. Quando ele foi fazer a troca... Os bandidos chegaram e anunciaram o assalto. Quando eles anunciaram o assalto, o sargento reagiu. Houve confronto e o sargento foi baleado no abdômen e no ombro. Sargento Alexandre, que é lotado na Casa Civil do Estado. Inclusive, meu amigo. Trabalhou aqui no Gato, dividido pelo batalhão. Ótimo, excelente profissional. Ótimo não. Excelente profissional. Desejou uma boa recuperação para o senhor, o sargento. Que Deus possa lidar aí... A recuperação necessária o tempo mais rápido possível. Então ele foi socorrido para o hospital João Murilo. E encaminhado para o hospital Getúlio Vargas. Aí a polícia militar mandou uma nota dizendo o seguinte. Que foi informada na última sexta-feira para dar apoio a um policial militar lotado na Casa Civil. Ele estava sozinho. E ao parar para tocar o pneu do veículo na 232 e na tuba, foi surpreendido pelo anúncio do assalto. O PM reagiu e foi ferido por disparos. Sendo socorrido para uma unidade hospitalar. Responsável pela investigação, a Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou a ocorrência através da 12ª Delegacia Seccional aqui de Vitória de Santo Antão. O inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar a autoria. Aí fizeram uma operação no sábado para não ficar de graça a situação. Porque, ó... Pode votar para mim, Renan. Vai na conta. Equipe, equipe da governadora, equipe da vice-governadora e motorista do secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça. É a desmoralização no estado de Pernambuco. As próprias autoridades estão provando da incompetência de uma gestão que diz que está cuidando da segurança pública. Gente, que tem uma sensação de segurança muito forte aqui em Pernambuco, viu? É, tem uma sensação de segurança muito forte. Você está vendo aí. Aí o que acontece? Fizeram a operação e capturaram um dos autores lá em Caruaru. Esse camarada que você está vendo aí nas imagens. Ele foi apreendido com um revólver. Olha o tamanho da máquina que estava na mão dele. Foi preso no sábado, dia dos pais foi domingo. Olha aí o revólver que estava com ele e esses dois aparelhos celulares. Ele foi encaminhado para a delegacia aqui de Vitória e ficou à disposição do poder judiciário. Vai responder aí pelo ato criminoso que praticou. Mas, de acordo com a governadora, segurança em Pernambuco está tudo tranquilo. A gente está sensando segurança muito forte aqui em Gustavo. Muito forte. Muito obrigado. Obrigado.